Oi amor, quantas vezes já chorei Numa mesa de um bar Pro você me embriaguei É pro você, mulher Pai, você mentiu Você nunca me amou Siga seu mundo vazio Estou cansado de chorar Você saiu por aí Foi se aventurar Tantas madrugadas frias Já amanheci na rua Chega de tantas mentiras Ofendidas Siga seu mundo vazio Estou cansado de chorar Você saiu por aí Foi se aventurar Tantas madrugadas frias Já amanheci na rua Chega de tantas mentiras Ofendidas Chega de tantas mentiras Ofendidas Chega de tantas mentiras Chega de tantas mentiras